E aí galera, cachoeira do fundão, vem pedalar com a gente. Galera do céu, deu merda. Moço, nós estávamos aqui na cachoeira do fundão, tudo tranquilo, tudo em paz. Veio uma tromba d'água, moço, olha isso. Eu custei atravessar, velho. Quase rodei, tem outra cachoeira ali embaixo. Cara do céu, olha isso, mano. Sobe, sobe. Meu Deus, a galera tentou atravessar ali, não deu. Vai pra cima, gente. Meu Deus do céu, quase que morre todo mundo. Eu quase morri aqui, ó Só eu consegui atravessar Caralho, véi Moço do céu, vocês me imaginam como é que tá isso aqui, véi Olha isso Olha isso, mano Eu não sei, cadê o resto da galera, véi Cara do céu, eu não sei cadê o resto do povo, mano Eu tô escutando grito, véi Só eu consegui atravessar de volta Moço, moço Caralho Mano do céu E agora, véi Puta que oparil Olha isso, moçada Olha o jeito que tá essa porra aqui Olha essa cachoeira, véi Cara, 30 segundos Isso virou esse inferno Moço do céu Fui ferroar de marimbondo Tá bom Tô vivo, tô do lado de cá Eu não sei cadê a galera, véi Não sei cadê a galera Eles tão ilhados lá dentro do buraco Caralho, véi Caralho, véi O pessoal apareceu ali, moçada Tá do outro lado do rio Tá milhado Cada um de uma banda Mas olha lá, ó Véi, obrigado, cara Obrigado, véi Obrigado Nossa Saiu, tá todo mundo bem Deve tá ralado pra caralho Mas tá bem Isso aí Valeu Nossa, mano Que zebra, cara Que zebra Caralho Mas tamo todo mundo bem Valeu demais Mais de uma hora esperando esse povo aparecer, véi Que desespero Nunca passei um trem desse na minha vida Nossa Bom, galera O rio tá baixando aqui Quase sete horas da noite Vou ter que esperar baixar Eu fiquei de um lado Todo mundo ficou do outro Parece que teve um problema com picadas de abelha O pessoal tava grifando ali Tá vindo o Diego fazer o resgate de carro Nós vamos dar um jeito de guardar essas bikes em alguma fazenda por aqui E na hora que o rio baixar eu termino de ir embora Beleza? Mas pelo menos tá todo mundo vivo Parece que tá todo mundo bem Mas é isso Em época de chuva nada de cachoeira Fica lição Vá, pô E é isso Bora Valeu